José Dirceu. Muito bom, muito bom. O ex-ministro... Eu vi ele aparecendo outro dia num vídeo, mó cara de pau, criminoso, condenado. O cara é aquele candidato, né? É, vai lá. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, participou nesta terça-feira de uma sessão especial lá no Senado Federal para celebrar a democracia brasileira. A presença de Dirceu no ato marca a volta do petista ao Congresso Nacional após 19 anos. De acordo com o ex-ministro, ele esteve pela última vez no Congresso quando teve o seu mandato cassado pelo plenário da Câmara em 2005 no meio do escândalo do Mensalão. Condenado pelo Mensalão e em desdobramentos da Operação Lava Jato, Dirceu tem voltado aos holofotes da política desde a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva ao Planalto. Em março, durante um jantar de comemoração de seu aniversário, Dirceu, homem forte do primeiro governo Lula, reuniu diversas autoridades, entre as quais o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A volta do ex-ministro ao Congresso ocorreu a convite dos organizadores da sessão especial e do Conselho Editorial do Senado, responsável pela organização de um dos livros que foi lançado durante o evento. Presidente da sessão, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, anunciou a presença do ex-ministro entre aplausos no plenário do Senado. Minutos antes do início do ato, José Dirceu foi assediado dentro e fora do plenário principal do Senado. Convidados e servidores da Câmara conversaram, pediram fotos e questionaram o ex-ministro sobre o seu retorno à política. Segundo o blog do Valdo Cruz, no G1, durante a comemoração de seu aniversário, convidados mencionaram o nome do ex-ministro como possível candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026. Publicamente, Dirceu tem desconversado. Tira uma dúvida minha. Hoje eu estou... Vocês estão muito cheios de dúvida hoje. Estou curioso. Do que esse cidadão ali sobrevive? Qual ganha-pão dele? Vem de onde, Zé Dirceu? Ganhou na loteria de família rica, casada com mulher rica. Porque trabalhar eu não sei. Bogô. Do que que o Augusto Nunes, outro dia, ele falou, olha, eu conheço o Zé Dirceu muito mais do que eu gostaria de conhecer. E faz um relato brilhante da sua relação e da história do Zé Dirceu. Vamos pensar o seguinte. Nós temos em Bauru, e aí a gente está no rádio, né, Pico? Nós temos em Bauru um cidadão que está meio afastado, está meio no ostracismo, perdeu muito do seu poder, tal. O pinguim já está falando. É o pança. É o pança. Está pensando no senhor fóssil, pança? Brincadeiras à parte, esse cidadão, além de tudo que acumulou na vida, em função de tudo de errado que também fez na vida, é uma caixa preta, Bogo. É uma caixa preta. Enquanto uma... Zé Dirceu, estou comparando ao José Dirceu, tá bom? Entendo eu... É nas suas devidas proporções. Ah, mas eu acho que é igual. Exato. Nivelado. Opa, pau a pau. Não, mas eu acho que é igual. Não, mas eu acho que é igual. É uma caixa preta.